Olá amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Se você ainda me conhece, eu sou a Carla, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade e continue aqui comigo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aí embaixo, ative o sininho pra vocês receberem novas notificações bombásticas, como esta. Já vim falar de um creminho aí milagroso, né? Muitas pessoas já conhecem, usam, utilizam e me pediram a resenha. Gente, a gente tem pedido muitas resenhas. Então, eu tô soltando os vídeos que estão gravados primeiro, né? E vou fazendo umas resenhas e vou intercalando junto com os vídeos, tá bom? Então, já vim falar de qual creme? Nada mais, nada menos que aquele bem antigo. Aquele creme do tempo da minha avó, do tempo da sua avó. Se é do tempo da sua avó, se é do tempo da minha avó. E continua, é porque é bom, né? Nada mais, nada menos que o Yamasterol. Está com uma embaladinha nova, umas florzinhas. Inovou, né? Ele inovou. Não tem parafinas, não tem silicone. É ótimo. E muitas funções também, né? Eu amo fazer um suporo pré-poo com ele. É espetacular. Ele contém a babosa, né? Que é ótima para o crescimento capilar, para estar maciando o cabelo, para tirar o ressecado, o quebradiço do cabelo. Enfim, a babosa é uma maravilha. Que eu também preciso estar fazendo receita para vocês aqui no canal. E também tem o Depantenol, que é para maciar, hidratar, evitar que os fios quebrem, ressequem. Se você também ainda, dando uma paradinha no vídeo, não conferiu o vídeo da cauterização capilar para cabelos cacheados, eu vou deixar no card aqui em cima os vídeos recentes de receitinhas capilares, tá? Eu estou mesmo com a receitinha dos cabelos que eu fiz novamente da cauterização capilar. Gente, essa cauterização é para caixos, tá? Ela não vai tirar seus cachos, ela não vai realizar o seu cabelo. Vai apenas deixar ele desse jeito que vocês estão vendo o meu, tá bom? Então, eu vou continuando. Ele é sem parafina e sem silicone. E outra, é para todos os tipos de cabelo. Ele serve para aqui. Ele aqui está, né? Ele é um condicionador, ele serve para coaxe, ele serve para você estar fazendo o pré-pull. O meu acabou. Eu utilizo muito aqui no taquimbalagem. Muito para fazer o pré-pull. Eu não abro mão dele para fazer o pré-pull também, não. Então, após você ir no mar, vai dar um mergulho na piscina ou no mar, você passa bastante dele, que ele vai proteger. Vai dar para fazer uma blindagem nos seus fios, tá? Esse era também como creme de pentear. O pessoal fala assim, ah, Carla, mas eu já usei como creme de pentear e ele não parece água. Eu já vi gente, seguidoras minhas falando para mim, ou no canal, ou no Facebook, ou no Instagram. Se vocês não me seguem nas redes sociais, está aí no banner do canal. Basta você clicar em cada um que vai diretamente já para o meu Facebook, para o meu blog, para o meu Instagram, tá bom? Então, elas falam, mas não dá nenhum efeito. Gente, tente misturar este, eu vou fazer uma misturinha com vocês, porque é dia desse, tá? Tente misturar o Yamasterol com o gel de babosa dessa online, ou outro gelzinho que vocês tenham aí, ou das preferências de vocês, tá bom? E ele serve para aqui também. O resultado é maravilhoso, tá? O resultado é maravilhoso. Ficam os fios bem leves, bem soltos, assim. Ficam semelhantes, assim, com esse resultado do meu... da minha receitinha. Então, não desiste de Yamasterol não, porque ele é muito bom, tá? E pode também dar um banho de creme nos seus cabelos. Está fazendo uma hidratação com ele, misturando ele. Batizando ele com alguma coisa, com óleo de reis, com mel, enfim. As misturinhas que ensinam vocês a estar fazendo aí. Então, hoje eu vim falar mais um pouquinho, né? Breve, uma breve aí, resenha pequenininha, mas explicando um pouco, né? Sobre os benefícios do creme multifuncional Yamasterol, tá? Eu uso somente este, não vou mentir para vocês. Eu nunca comprei o rosa e nunca comprei o branco. Eu posso estar comprando, experimentando e voltando para falar para vocês. Mas o meu preferido é esse daqui, tá? Esse daqui é de 200 gramas. Lá ele acaba. Eu paguei, acho que uns 7 reais, ou 6 reais, eu não me lembro. Ele ainda está novinho, porque o outro acabou. E eu não fico sem a Lacerol em casa, tá? Porque é muito importante, gente, principalmente o pré-pull. O pré-pull é muito importante. Tem aí nos meus vídeos a importância do pré-pull, para que serve, como que fica os cabelos. Então, gente, não deixa de fazer o pré-pull no cabelo, não. Ainda mais nós, que temos os cabelos cacheados, crescos. Eles são muitos e ressecados, tá? E o Yamasterol também é muito bom para estar fazendo tratamento nas pontas secas. O nosso cabelo é muito seco nas pontas, né? Então, você pode estar fazendo a misturinha dele com o mel, que é muito bom. Mel puro, tá? O mel puro está passando na ponta dos cabelos, tá bom? Porque a gente vai estar fazendo com vocês. É muita coisa para estar gravando, mas de pouquinho a gente chega lá. Então, eu vim mais falar, tá bom? Do creme de penteada e macerol, que é de penteada, mas é para hidratar, é para blindar contra o mar, contra o cloro da piscina, tá? Ele também é condicionador, se está tomando banho, acabou o condicionador, ele pode, ele serve para condicionar, ele vai selar as cutículas do cabelo. Enfim, ele é multifuncional, tá? Então, eu super indico o Yamasterol para vocês. Eu super gosto. Eu ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da breve resenha aí, tá? Do Yamasterol. Vou deixar aqui no card as receitas e as caseiras mais recentes para vocês estarem já clicando e indo direto para conferir, tá bom? Beijos a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.